Mas o padrão que criou todos os que vieram depois é o Borderlands. É, o Borderlands parece bastante com o Destiny. É, e o Borderlands é um negócio assim, cara, a recompensa de você abrir uma caixa e vir as aulas douradas. Não, não, roxa. Olha como é que é o craque. Ele tá falando isso aí, eu só tô... Você não tá entendendo o que é o Destiny, tá? Quando? Porque o Destiny, como é que é o... São os engramas. Então, quando você pega o bagulho, você não sabe o que que é. É tipo um troço que você tem que decodificar pra vir. E aí, tem o engrama verde, que é o basicão, que aí vem um monte. O azul, que é um pouquinho melhor. Mas a partir do azul... Ó, 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 ó. É, o seu fio. Hitman. Toma, morreu. Morreu. Desmontou, desativou. É com o cotovelo ainda. É, dá a cotovelada. Aqueles burrinhos que tem... Como é que é? É, você aperta embaixo e desmonta. É, aquele souvenir que tem. Toda lojinha, assim, quando você viaja. O cara aqui, tipo esse que top. Não, então, aí o Destiny, mané. Aí, quando você mata os caras, dropa. Aí, quando você mata, e aí o roxo e o amarelo, que são os melhores, o amarelo é... É o ar. Não vem, tá? O amarelo não vem. Mas o roxo vem, muitas vezes quando. Malu, quando você mata o cara e surge o bagulho roxo, eu consigo sentir a sensação que é aquele troço brotando. É muito bom, né? Porque o Destiny, o loot é tão bom de pegar que você para o que você tá fazendo, você vai correndo lá e passa por cima do lugar. E quando vê o amarelo, porque teve uma época, no Destiny 2, logo lá no início, que a gente comprava um item que aumentava a porcentagem de vinho, o exótico, lembra? E aí a gente fazia aqueles eventos do mundo e a gente tava começando a conseguir farmar essa porra. É, a gente faz os eventos heróicos, né? A gente descobriu como é que fazia... Cara, essa parte do Destiny que a gente fazia, os eventos públicos, e a gente entendeu que o evento público dava pra melhorar o loot. Tu, caraca, dava. Calma aí. Eu acho que dá pra fazer um bagulho diferente aqui. Aí daqui a pouco, bum, público e evento heróico ativado. Caralho, calma, calma, vamos fazer. Terminava o loot e melhorava. Nossa, e aí essa porra, essa... Matar o bicho de porca, o engrama da cor. E agora o exótico, ele sai com barulho. Ah, é? Ele brilha assim, ó. Nossa, mano. E quando você pega, você não sabe o que que é. Então você vai fazer o que você tá fazendo, a missão, o run, e você vai juntando vários. Aí você vai acumulando, você guarda um montão, aí chega na torre lá. Chega lá no mess, arrola, arrola. E aí começa a trocar. Caralho, nossa. Eu acho que o Borderlands faz isso. que o cara atirando, atirando, aí ele para, continua atirando e pega o negócio do céu, né? É aquele mesmo. E o Dash é legal, porque assim, hoje em dia, a maioria dos jogos tá assim, mas antigamente, tinha umas paradas de jogo co-op que tipo assim, dropou um bagulho, é de todo mundo, é uma quem pegar. Então. Hoje em dia já não tem mais isso, né? O Borderlands mudou isso também. É, porque dava merda, você ia acabar com a amizade. O Dash nunca foi assim, sempre o que aparecer era só seu. E o Borderlands tinha um negócio de uma arma, uma, assim, tinha várias lojas de arma, né? Que faziam, fabricavam as armas. E tinha uma classe de armas que era muito rara, que era as armas alienígenas. Que era as armas mais fortes. Quando dropava uma, era muito raro. Aí todo mundo ia atrás, quem pegar, pegou. Aí saia da merda. Isso aí era a merda. Isso aí é da merda. É, é. E o Borderlands tinha um negócio, cara, que era muito, é, doentio. Que eles faziam assim, ó. Tinha o hub lá, que você batava na aval, voltava no hub. O hub tinha uma máquina de jackpot. Hum... Ah, eu joguei essa máquina de jackpot. E a máquina de jackpot é um cassino mesmo, dentro do jogo. Só que você não gasta dinheiro na vida real. Só que assim, ao longo do jogo, você ganha uns minérios lá, é tipo o iridium, não lembro o nome. É um minério roxo. E só ele dá pra botar na máquina pra você rodar. E às vezes a máquina pode dar algo muito bom. Às vezes pode dar nada. Então, às vezes, a gente juntava um monte de iridium, ia lá e ficava só na máquina. Doente. Os caras lá, doentes, gastando dinheiro em nada. Faltou... Eu acho que no Redfall faltou muito isso. Faltou aquela sensação de você lutear, de vir coisa boa, sabe? De você ter inimigos difíceis, ter eventos públicos. É, não acontece nada. Nossa, isso assim, o potencial era gigantesco. Quando vocês apresentaram os três, eu realmente falei, nossa, que legal esse universo, tudo que... E voltou a gente um pouco explorado, né? É, então... E foi tão triste quando realmente... Foi tipo a sensação que eu tive com o Cyberpunk. Que assim, caramba... Não, antes, lá no começo. Não, mesmo assim, o Cyberpunk no começo não era o Redfall hoje. Tá aí, você viu que o Redfall tá bem melhor, Fênix. Por que isso, cara? Não, o Redfall saiu o estado muito melhor que o Cyberpunk, Fênix. Desculpa. Tu viu, Thaís, como ele sentiu? Eu vi. O que será que o Cyberpunk ele recebeu, ele pá, ele... Não, eu tirei até o meu pé aqui de frente do Fênix pra não levar chute. O Cyberpunk saiu num estado pior, mas tinha mais jogo do que o Redfall. Não, o que eu tô querendo é assim, é a construção, toda aquela expectativa na construção daquele mundo em tudo que venderam e chega na hora e aquilo não entrega. Sabe como eu senti isso? Anten. Anten, esse aí... A gente hypou no Anten, foi assim, caraca, a gente foi fã de 10. Eu vi a merda quando eu joguei a demo ou a beta que saiu. Quando saiu, acabou, falei... A gente tava hypado, eu falei assim, não, isso aí vai alimentar a gente que é fã de Destiny, só que Watch Dogs, que foi uma quebra de expectativa também. Então, Watch Dogs foi menos pior, velho. E o outro da Ubi, The Division, também foi. The Division, quando saiu primeiro, também foi bem... O The Division 1 foi. Porque o trailer dele era tão insano. É, prometia muito. Não, tudo bem. É realmente aquela coisa que a gente vai entrar, de eles mostrarem a Ubi mostrar o trailer bonitão e chega na hora e não é bem aquilo, mas The Division 1 gostava disso. Cara, sabe o exemplo foda disso aí, dessa porra de trailer pra ver como é que é a idiota fazer isso? É o Alan Wake. O Alan Wake, nos trailers, era simples. Não tinha nada... Assim, era legal, maneiro, só que o jogo entregou um milhão de vezes o que os trailers mostraram. Só faz o contrário, né? Ela só faz pro trailer, parece. É.